A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Só se come em Angola Música Música Mamá Madalena Eu não quero bailar Se você quiser Madalena Pra você sambar Madalena Eu não quero bailar Se você quiser Madalena Pra você sambar Madalena Já é noite calada Vem pra casa Senão mamãe não vai dormir Madalena Já é noite calada Vem pra casa Senão mamãe não vai dormir Balimenta Vale pra ela bailar Balhando Scrubbitt Olha pra ela Baila Balhando Só Merem Olha pra ela bailar Balhando Só Merem Baila Olhei pra ela bailar Bailando Só collect Olha pra ela baila Madalena, eu não quero bailar Se você quiser, Madalena, vai você se amar Madalena, eu não quero bailar Se você quiser, Madalena, vai você se amar Madalena, já eu te calada Dei dele pra casa, senão a mamãe não vai dormir Madalena, já eu te calada Dei dele pra casa, senão a mamãe não vai dormir Olhe pra ela, baila, olhando o sol, meren 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 Segura-me Segura-me Ai, saudade Ai, saudade Ai, saudade Ai, saudade Eu sou da cidade, baila, de Cabo Verde, de Cabo Verde Da ilha de Santiago, de Cabo Verde, de Cabo Verde Eu sou da cidade, baila, de Cabo Verde, de Cabo Verde Da ilha de Santiago, de Cabo Verde, de Cabo Verde Minha terra e minha gente Tenho saudades de mim Ai, terra dos meus amores Todas as luzes que voltam em mim O futuro é meu caminho Quando a cabeça a canção Já tenho um monte inteirinho na palma da minha mão Ai, saudade Ai, saudade Ai, saudade Ai, saudade Eu sou da cidade, baila, de Cabo Verde, de Cabo Verde Na ilha de Santiago, de Cabo Verde, de Cabo Verde Eu sou da cidade, baila, de Cabo Verde, de Cabo Verde Na ilha de Santiago, de Cabo Verde, de Cabo Verde Segura-me Amém. Amém. Da ilha de Santiago, de Cabo Verde, eu sou da cidade velha, da ilha de Santiago, eu sou da cidade velha, de Cabo Verde, de Cabo Verde, da ilha de Santiago, de Cabo Verde, de Cabo Verde.